E os servos saíram e providaram todos que o encontraram, os bons e os maus. Então, o casamento estava repleto de pessoas. Desculpe importuná-lo, Javi. Mas eu gostaria de lhe pedir um grande favor. Eu tenho um criado em minha casa. Eu o quero muito bem. Ele é bom, é cuidadoso, é mais um filho que o criado. Está muito bom. Morrendo eu tenho. Rabin, com toda a humildade... Você quer que eu vá à sua casa? Está bem. Eu irei com você. Não. Eu não sou digno de que entre em minha casa. Eu sei... Que se disser uma palavra, meu criado será curado. Eu sou um homem da autoridade. Eu mesmo tenho autoridade sobre cem soldados. E se eu disser a algum deles... Faça isso, eu sei que ele fará. E se eu disser ao outro, vá ali. Eu sei que ele irá. Eu não preciso ver. Eu sei. Então, se for o bastante... Dizer uma palavra... Que assim seja. Vocês ouviram este homem? Eu não encontrei tanta fé entre o povo de Israel. Pode ir. Sua fé curou seu criado. Então, ele é amigo dos romanos. Suas ordens mudam. Sua fé curou seu criado. Sua fé curou seu criado. Sua fé curou seu criado. O quê? Venha. Vamos. Vamos. Venha ver por você mesmo. Eu mesmo. Vamos. 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 Ele tá curado, ele tá curado